Domingo tem um duelo histórico de gigantes no Brasileirão. Dois times que brigam pelo título em um confronto direto que você só vê no Premiere. Tá inspirado quem fica com os três pontos? O colorado do artilheiro Galhardo ou o rubro negro? Ei lindo, cansado de romance e chatos, conheça agora o aplicativo Raul. Lá você encontra garotas que querem... Não, eu acho que tem que passar muito por orientações. O Keno jogando na direita precisa ter mais o Alan Franco perto dele. Porque o Franco tá infiltrando cedo demais ou tentando se posicionar na área. Tá permitindo dobra de marcação no Keno. O Keno é um ótimo driblador, mas sempre que tiver que passar por dois ele vai ter dificuldade no jogo. Do outro lado, falo que ele fez no final do jogo. Se ele é um destro jogando na esquerda, ele tem a obrigação de levar pra dentro e tentar abrir espaço pro chute. Infiltração de jogador que vem de trás. Foi assim que o time abriu o Goiás na última partida que teve esse desenho. Uma infiltração do Sacha, que é o centroavante, mas que sai e infiltra eventualmente. Tem que ler melhor esses espaços. Quando o Jair conseguiu, ficou na cara do gol. O Natan é muito bom nisso e tá aparecendo um pouco no jogo. Esse é o caminho pro Atlético. Eu não mexeria em peça, até porque eu não sei como tá o Zarate, por exemplo. E os outros jogadores que vinham entrando, eu acho que não vão agregar muito mais do que o Atlético pode fazer com os 11 que estão jogando. E Lédio, em relação ao esporte, você disse que o esporte não tem contra-ataque. No lugar do Jair, você faria alterações? Eu, pelo menos, daria um pouco mais de liberdade pro Barça. Pra ter velocidade pra tentar puxar o contra-ataque. Mas se pudesse espetar um outro jogador pelo outro lado, que seja o Marquinhos que tá no banco, seria uma alternativa. Até pra segurar um pouco o ímpeto do Atlético. E sobre o Atlético, o Sacha precisa entrar no jogo, né? O Sacha, 14 finalizações, ele não finalizou nenhuma. E o Alan Franco ajudar um pouco mais, pisar um pouco mais na área, aparecer próximo ao Keno pra ajudar também. São dois jogadores que aparecendo muito pouco no primeiro tempo. Esse é o nosso intervalo campeão. Lédio Carmona, Henrique Fernandes. E você participando conosco na hashtag. Hashtag tá demais, hein? Daqui a pouquinho eu dou um giro pela hashtag. Vamos agora pro segundo tempo no Mineirão. São as emoções da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Saída do esporte no segundo tempo. Tem bola rolando. Começam as emoções da 2ª etapa. O esporte tenta um chutão ali na direção do Prata. Mugme subiu. São os primeiros movimentos do 2º tempo. Jair. Guilherme Arana. E tamo juntos. Zero pro Atlético, zero pro esporte. Sabarino. Jair. Voltando com o Natan. Arana. Tem cruzamento. Sacha. Raspa. Chegou atropelando tudo e todos ali o Sacha. Falta marcada a favor do esporte. Mas já foi a participação mais efetiva do jogo. Em alguma ação ofensiva do Sacha. Em relação ao 1º tempo. Apareceu muito pouco no 1º tempo. Não finalizou. Enfim. Mas acho que daqui a pouco o Zarate vai ter que entrar no jogo. Aliás, Lédio, existe uma tradição aqui do São Paulo. Ele contratou, entrou no bid e vai pro campo. Ele não espera, não. Ah, mas não joga há 5 meses. Não tem problema pra ele, Henrique. O próprio Sacha foi assim contra o Internacional, né? Chegou, viajou pro Beira Rio, entrou no 2º tempo e foi bem naquele jogo. O Sacha não é um centroavante que define as jogadas. Ele é um criador de espaços. É um jogador de mobilidade na frente, nesse jeito de jogar do Atlético. Mas realmente não tá bem hoje. Concordo com o Lédio. O Zarate, a melhor posição pra ele é o Alan Franco. Que também não tá bem. Então até por isso endossa o que o Lédio disse. É bem provável que o argentino entre no jogo. Dependendo muito da condição física dele. Mas alguns minutos eu acho que a gente vai ver o novo contratado do Atlético. Fim de jogo. 2 pro Bragantino. 0 pro Goiás. Dando números pra isso. Junior Alonso não jogava há 4 meses e 12 dias quando veio do Boca. Contratado, entrou no bid e foi pro campo. Alan Franco, 5 meses. Veio do Independiente, Del Valle. Queno, 4 meses e 15 dias. E por aí vai. O Matias Zarate não joga há 6 meses e 25 dias, hein? Faz tempo. Chico. Esse é o Brasileirão pra você. Tamo juntos. Programão de sábado, hein? Grande programa de sábado. O Sport TV bombando. E você mandando a sua mensagem na hashtag CanXSPT no Sport TV. Conta pra gente aí, Rodrigo. O Adriel só foi atendido, tá de volta. Ainda sentindo um pouco, mas voltou aí o zagueiro do Sport. Arana. Esse é Natan. De novo Arana. Dois minutos em segundo tempo de jogo no Mineirão. Alonso. Chamando a experiência de Hever. Guga. Keno. Tem cruzamento. Bola fechada. E o bom corte do Adrielson. Outro escanteio. Tivemos números impressionantes. Relembrando, foram 14 finalizações do Atlético no primeiro tempo. Nenhuma do Sport. Um verdadeiro ataque contra a defesa. E a configuração permanece, pelo menos, nesse início de segundo tempo. Raul, dá pra sair um pouquinho, Raul. Raul, dá pra sair um pouquinho. Tá avisando ali o Luan. Esse é o climão do jogo. Tamo juntos. É escanteio pro Atlético. Cruzamento baixo. O corte, mal feito. Hever tira. Thiago Neves manda pra frente. Everson. Guga voltando com Everson. Lédico movimento de carreira. O Rafael não contava com a contratação do Everson, hein? Ou talvez a contratação do Samba. É verdade. Esse é Savarino. Bom toque. Tentativa. Franco na entrada da Grangeira. Trabalhando com o Keno. Cruzamento pro Sacha. Passou. Mergulhou ali o Savarino e é tiro de meta pra Luan Poli. Esperou uma vida pra jogar no Cruzeiro. Não, agora eu vou pro Atlético. Sampaoli escolhe e prefere o Everson. Luiz. Rodrigo Franco. Rafael veio com essa expectativa pro Atlético mesmo de ser titular. Foi titular em oito jogos. Mas agora o Everson já tá completando nove como escolhido pra ser titular no gol do Atlético. Havia um impedimento. Então ele foi marcado em impedimento do Keno. Lembrando que o Atlético não perde pro esporte em BH desde 2000. São 20 anos de vencibilidade. Com duas vitórias e dois empates. Mas a última vitória do Leão sobre o Alvin Negro em Belo Horizonte foi uma goleada de 6 a 0. Pro Atlético vale a liderança hoje. Amanhã joga o Internacional em Flamengo e aí o Atlético, mesmo que vença hoje, será superado. Alonso. Alonso. Jair. Tem lançamento pro Franco. Parou na cabeça do Chico. Lucas Mugni. Thiago Neves. Júnior Alonso. Mugni aperta. Esporte jogando. Por um contra-ataque. Por uma chance. Por uma bola. Heber. Olha aí a pressão. O esporte tá procurando essa bola. Jogo de pouquíssimas faltas. Cinco faltas cometidas até o momento. Pra tranquilidade de Nadine Bastos. Nada, hein, Leandro. Cinco faltas no jogo. É quase uma folga pra Nadine hoje. Tá muito tranquilo. Chico dá um chutão pra frente. Alonso de cabeça voltando com a Heberson. Sabe que quando a gente fala isso é que dá confusão. Pois é, a Nadine acha isso também. Tem espaço Arana. Savarino. Natan pede um cruzamento. Savarino. Tá no mano a mano. Vem pra cima do Patrick. Tem cruzamento na segunda trave pro Keno. Tiro de meta pra Luan Poli. Tá o capitão Patrick. Jogou todos os 17 jogos do esporte no Campeonato Brasileiro. E jogou o tempo inteiro. E aí o próprio Jair admite que o jogador tá desgastado. Já não é garoto. E disputou todas as partidas do esporte no Brasileirão. Tentando Thiago Neves. Heber. Raul Prata na reposição. Lucas Mugni. Zero Atlético. Zero pro esporte. Depois de quatro derrotas, o esporte vai segurando. Um empate interessante em Minas. Chico. Bola pra entrada da grande área. Domina Guilherme Arana. Everson. E aí na sua característica, sai jogando o time do São Paulo e com a bola na grama. Com a bola de pé em pé. Arana. Esse é o Brasileirão na 18ª rodada. Jair. Boa antecipação do Raul Prata. Voltou pro Keno, hein. Foi atropelado o Keno. Falta. E a bola já tá em jogo. Júnior Alonso. Chamando Arana. Sachi espera um cruzamento. O Atlético joga muito pelo meio, mais uma vez. Keno na direita. Esse é Jair. Heber. Arana. Primeiro drible. In cara. Tem cruzamento. Por baixo. Patrick tirou o corpo da frente. Possa de bola pro Atlético. Afirme o Adrielson. Aliás, o Adrielson tem feito boas partidas. Domina Guga. Tempo vai passando. Não temos gols até o momento no Mineirão. Keno. Alan Franco. Voltando com Heber. Esse é Alonso. Savarino. Convocado pra seleção da Venezuela. Savarino. Puxa pra dentro. Tem cruzamento. Tentativa. Acabou não dominando ali legal. O Alan Franco. Lucas Mugni. Desamado. Natan. Cruzamento. Tentativa de cabeça. Bola pra fora. Cabeçada pra fora do Sacha. Comendação de Eduardo Sacha e a cabeçada. Sobre o gol de Luan Poli. Vai mexer, Sampaoli? Henrique, você mexeria agora? Ainda não. Eu acho que dá pra manter um pouquinho mais esse time. Pelo menos mais uns 5, 10 minutos. Porque aquela história. Se você abre o placar, você muda muito a cara do jogo. E aí pode mexer com mais tranquilidade. O Sport pode começar a pensar em colocar uma referência na frente. Tem o Hernani e o Mikael no banco. A bola não chega pro Thiago Neves. Então ele não consegue brigar fisicamente com a defesa do Atlético. Ele tá sendo uma peça inútil nesse momento do jogo. E o cara que vai se desgastar ao longo do segundo tempo. Então já pode começar a pensar nisso já aí. Colocar uma referência na frente. O Gilberto, por exemplo, deu muito trabalho a defesa do Atlético. E é um jogador com esse tipo de característica. De ser mais centroavante. Márcia no cruzamento. Esse é Thiago Neves. Toca pro Patrick. Ajeita o corpo. O Patrick bate pro gol. No bate-rebate. Ela não vem na direção do gol do Everson. E o Sport deu escanteio. O Sport tentando ser mais efetivo no ataque no segundo tempo. 10 minutos. Não tem nenhuma pressa o Thiago Neves. Adrielson vai tentar a cabeçada. Na cobrança Thiago Neves. É escanteio pro Sport. A bola vem baixa na primeira trave. Mais uma vez Thiago Neves. Mais um cruzamento. Para na cabeça do Arana. Passa pelo Ricardinho. Savarino ganha. Dá uma trombada. Ricardinho, Savarino, Ricardinho. Bola pra Patrick. E a falta marcada. A falta em Savarino. 33 jogadores da Venezuela foram chamados pelo José Peseiro. 4 jogam no Brasil. Savarino, Otero do Corinthians, Soteldo do Santos e o Jean Hurtado do Bragantino. Venezuela joga contra o Brasil e o Chile. Jogos acontecem nos dias 13 e 17 de novembro. São Paulo e vai levar o Amarelo já, Jogos. Segundo gol do América. Ademir. 2 pro América, 0 pro Confiança. Esse é Keno. Aqui o tempo passa. O gol não sai. Lá vem Júnior Alonso. Boa bola. Savarino na entrada da grande área. Faz o toque. É pro Natan. É pro Natan com pouco ângulo. Volta o lance. Arana. O cruzamento pro Sacha. Passou. Defendeu. Keno bate pro gol. Poli mais uma vez. Luan Poli salvando o esporte. Excelentes defesas de Luan Poli. E é pressão do Atlético. Patrick tirando de cabeça. Jair Ventura vibrou como se fosse um gol aqui. Jogou o copo no chão. Savarino. Marcado por 3. Ricardinho ficou. Lá vem Savarino. Ele acelera na entrada da grande área. Erra o passo pro Franco. Briga. Chico tirando pro esporte. Mais uma vez. Ataque contra a defesa. Mais uma vez. Guga tem a bola dominada. 17 finalizações. Lá vem Jair. Jair pra Keno. Keno. Boa bola. É pro Guga. Na linha de fundo. Cruzamento. A tentativa de cabeça. No travessão. Sacha no travessão. Eduardo Sacha completa. A bola explode no travessão do esporte. Veja mais uma vez. O cruzamento. Natan. Sacha. Travessão. 18 a 0. Números de finalizações com Lédio Carmona. Bola explode na cabeçada de Sacha. Pra você. 18 a 0 em finalizações. Henrique. 13 apenas no segundo tempo. O segundo tempo não é ruim do Atlético. Até por isso eu não mexeria. A gente fica com a sensação que um pouquinho mais de capricho. E essa bola entra. O jogo muda muito de figura. O Locooli aparecendo muito bem. Jogador que chegou a falhar no jogo contra o Botafogo. Que foi a primeira derrota em casa do esporte. Com o Jair Ventura na sequência dele. Hoje se reabilitando. Se mostrando um bom goleiro. Na meta do time do esporte. Impressionante até agora. O esporte não finalizou. Patrick. Camona Henrique. Vocês se lembram de algum jogo no Brasileirão. Onde um time não tenha conseguido nenhuma finalização. Difícil né. Não creio. No Brasileirão não. Não lembro. Pode até ter acontecido. Eu não lembro. Sinceramente. Eu pelo menos não participei da transmissão. Eu não estava trabalhando no jogo. Agora a gente está dual. Vez em quando aparece. Mas um Brasileirão não. Guga. Franco. De novo Guga. Keno abre na direita. Salvarino acompanha pelo meio. Bola bem para o Keno. A devolução. Guga. Keno. Daí para Jair. É pressão. Keno mais uma vez. Tocando para o Guga. Márcio Araújo na cobertura. E tiro de meta para a Luan Poli. Sport TV. Somos todos campeões. Nova Fiat Strada. Design e conectividade em qualquer campo. Primeiro. Keno. Devolução. Keno. Duas defesas. Póli. Torcida está louca para ver Zaratia em campo. Tocando para o Guga. Tocando para o Guga. Tocando para o Guga. Tocando para o Guga. Chico na briga com o Guga. E seja sócio Chico manda pra frente No peito, na grama, Bárcia Olha o Patrick Tenta uma devolução aqui na direita Com o Leandro Bárcia Isso foi um cruzamento E é tiro de meta pra Everson Às vezes essas bolas entram Não domina Thiago Neves Guga Jair Jogo bom até o momento Hashtag CanXSPT no Sport TV O que tem a dizer é que como sempre A hashtag tá bombando, tô esperando a sua mensagem Jair Arana Júnior Alonso Guga Jair Vem pra entrada da grande área Chama de novo o Júnior Alonso Arana Bola pega no Patrick Natan pediu Salvarino também Bola vem pra Natan De novo Arana Júnior Alonso Hever Bola volta no Guga Keno de novo Tem cruzamento Aí bota um atacante Exagerou aí o Julinho Rodrigo, duas mexidas O Sport faz uma mexida dupla Faz uma mexida dupla Entra número 3 Júnior Tavares No lugar do 23 Raul Prata No lugar do 23 Raul Prata Que tá voltando de lesão E entra também o 5 Ronaldo Henrique No lugar do 7 Março Araújo Não muda nada Não muda nada Volante no lugar de volante Volante lateral No lugar de lateral Exatamente Não muda nada Mas o Março Araújo tem mais de 200 jogos Com a camisa do Atlético E o DJ Bota a galera do Galo Gritando mais uma vez no Mineirão Alonso Vai pra Guga Alan Franco De novo Jair Lá vem Júnior Alonso Vem na intermediária Ainda ele Keno vem pra esquerda Ted recebe Alonso Heber Savarino Voltando com o Muga Savarino Para o Lédio Em relação Brincadeiras à parte Em relação A alteração Pedindo a saída do Everson Os dois zagueiros Estão jogando aqui Como volantes Pelo menos Valeria ter uma mexida Mais ousada De repente tirar um dos zagueiros No galo Ou seria ousadia demais Eu acho que o Março Barreto Afinal Você poderia até pensar nisso Olha o Heber Se complicou Deu um presente Brincadinho E lá vem o contra-ataque Com o Thiago Neves Tribla Mas está sozinho Contra três Abacacendo o Jair Thiago Perde espaço Guga Chega Thiago Neves Consegue o cruzamento Bola fica fácil Com o Heber Acho que o Março Barreto Afinal do jogo Você pode até pensar nisso Agora Eu acho que Ainda não cabe Mas o Zarate Se estiver bem Fisicamente É um jogador Que tem Um passe Uma velocidade Uma dinâmica De jogo Que pode acrescentar O Atlético No jogo Keno Faz o toque no meio Parou no Adrielson Você ligado no Sport TV Tempo passa O gol não sai Temos 20 minutos E o Atlético segue pressionando Esse é Savarino Tem cruzamento Tem escanteio Rodrigo Franco Tem estreia por aí 15 E o Zarate Já está pronto Já está pronto Para entrar Vai entrar no lugar Do Alan Franco E o Marrone 38 Já entrou em campo No lugar do Sacha Saiu com a 18 Henrique Gostou das mexidas? Não sei São mexidas também Bem convencionais O Marrone É o reserva imediato Do Sacha Mundo porque a característica É um pouco mais de porte E o Zarate O senhor estava aqui A melhor posição Aquele que tem caixa Mais natural É a do Franco Que não estava bem no jogo Vamos ver como se sai O Matias Zarate Você confere a entrada De Zarate Uma aposta de São Paulo E um jogador Com passagem Pela seleção argentina É escanteio 0x0 Tem cruzamento Sai Não acha Não achou nada O Luan Poli Bola vem aqui atrás No Guga 0 Atlético 0 Esporte Zarate Toca na direita Bola para ele Mais uma vez Arana Sai da direita Faz o cruzamento O Marrone Melhor no jogo aéreo Do que o Sacha Também um pouco mais alto Mas não chega Não chega a ser Um centroavante De ofício Exatamente Ele não consegue Se impor muito Dentro da área Sempre tem seu dia De Falta do Thiago Neves De queimar a língua Do comentarista Mas ele não consegue Se impor muito Dentro da área Por exemplo No Vasco Ele fez um gol De cabeça Contra o Bahia No primeiro jogo Dele Tentativa de Zarate O Júnior Tavares EsporteV Somos todos campeões Abastece aí É cashback E benefícios Para valer Mande a sua mensagem Participe da nossa transmissão É sempre um prazer Sempre muito legal Receber a sua mensagem Zarate o tentando Pela direita Queremos muito O jogo pela frente Promessa de muita emoção Até o fim No Mineirão Jair Fuga Volta o lance Aqui atrás Com o Heber Júnior Alonso Boa bola Natan Arana Natan De novo Arana Posse de bola Para o Galo Só dá Atlético No ataque Jair Savarino Zarate O Atlético O Atlético Vem no talento De Keno Pela esquerda Marcação dupla Em cima dele Keno Bota na frente Keno Chega na dividida Ganha Adrielson Bola para o Thiago Neves Você vê aquela última bola Um detalhe interessante O Atlético Até o momento com o 26 no segundo tempo O Sport não finalizou Quem sabe no jogo aéreo 19 a 0 Em finalizações Volta para o Thiago Neves Bater Tem cruzamento No alto É de Everson Reposição no braço Com Arana Tapa na frente Velocidade Arana cai Volta para o Atlético Arana tem toda a pressa Bola já está em jogo Na velocidade do Keno Savarino está bem aberto na direita Bola vem aqui no meio Passa pelo Jair Até chegar no Savarino Cuga Heber Júnior Alonso Arana Keno Zaracho Ótima bola para o Keno Preciso mais uma vez o Adrielson Patrick com o Zaracho Sport TV Deixa eu esperar um pouquinho Que o Atlético está com muita pressa Reposição para Guilherme Arana Essa é a 18ª rodada O Brasileirão vai até fevereiro O Atlético querendo um título Que não conquista desde 71 Heber Chamando o lateral Luga Savarino Tem cruzamento Bola fechada Longa para o Keno Sport TV Somos todos campeões Vivo Recicle seu lixo eletrônico Em nossas lojas Amanhã tem um jogão exclusivo do Premier Dá tempo de comprar ainda Amanhã Ao vivo Jogo exclusivo Internacional e Flamengo Alô Torcida do Galo Amanhã 18h15 no Premier Atlético querendo uma vitória Hoje Talvez torcendo por um empate amanhã Lembrando que o Atlético Tem um jogo a menos Agora está igualando o número de jogos Do Internacional e do Flamengo Amanhã terá mais uma vez um jogo a menos Bola longa demais aqui para o Leandro Bárcia Bárcia interessava o Cruzeiro Teve propostas para sair do esporte Marquinhos E aí que é uma boa entrada do Marquinhos Velocidade né Mas é um cara que caiu de rendimento nessa fase ruim do time do esporte Tem um contra um Não conta Um cara de velocidade Revelado no Corinthians E sai o Thiago Vamos ver quem é que vai fazer esse papel mais à frente Acho que pode ser o próprio Marquinhos ou o Bárcia Embora eu veja mais o Marquinhos adaptado a jogar aberto Eu teria colocado um centroavante Luiz Acho que um centroavante daria mais trabalho à defensiva do Atlético O Thiago não conseguiu se impor fisicamente Nas poucas bolas que chegaram lá na frente para ele Jair Por enquanto 0x0 O jogo vai ficando cada vez mais tenso para as torcidas do Atlético e do esporte Lançamento longo No peito, na grama Esse pequeno estava impedido Entre a 14ª e a 16ª rodadas do Brasileirão O Atlético teve desfalques Causado pelas datas FIFA das eliminatórias sul-americanas O Júnior Alonso Alan Franco Savarino Fizeram falta contra o Fortaleza, Goiás e o Fluminense O Zaratio também Que está estreando hoje Já tem convocações para a seleção argentina E sem contar a seleção de base Que é o caso do Savinho Que deve passar por um período de treinamentos Com a seleção sub-17 Tem 16 anos Mugni tenta te calcanhar a bola do esporte Esporte é valente Esporte vai se defendendo E vai se defendendo bem Aos 30 do segundo tempo Palavra muito importante no momento A gente E lá vem Patrick Lá vem esporte Bola trabalhada na entrada da grande área Erra o passe agora o Júnior Tabates Mas não deixa de ser uma ideia de jogo É uma estratégia É uma estratégia defensiva Mas você vê que o time tem uma organização Olha o Keno Está no mano a mano Keno é perigoso Lá vem o artilheiro Keno faz o toque na entrada da grande área Chega a Guga O cruzamento na segunda trave Olha a chance E houve um toque de mão Toque de mão Não vale o gol Natan tocou com o braço Não vale a finalização Marrone fechava no lance Está aí o Marrone Veja de novo Pegou no braço dele Na coxa no braço 31 minutos no segundo tempo Você ligado no campeonato brasileiro Marquinhos entrou a pouco E o DJ aumenta o grito de galo Galo do Mineirão Vamos curtir Aqui sentou o giro Sai jogando o Atlético mais uma vez Falta marcada Jair já se levantou Acesse doigols.com E entre na sessão Colabore Lá você pode ajudar a calçar mais crianças pelo país Acesse E contribua para levar saúde e autoestima Para milhares de jovens do Brasil Está tranquilo o Sampaoli Não valeu não Calma o Ana Agitadaço Agitado O Arp estava esperando alguma confirmação lá do VAR Levou o Sampaoli a loucura Mas não tem mim aqui no tom Para mim Cartão amarelo do Sampaoli Guga Não dá No arp Não dá Não dá Não dá Mas o Sampaoli não fazia Porque a melhor do jogo é o seu Queno Arana Queno leva uma trombada Falta Ele vai dar um amarelo para o Sampaoli agora O Sampaoli foi dedurado por alguém Ele vai dar um amarelo para o Sampaoli Esse foi o quarto hábito, adorou o Sampaoli O bate-boca está bem intenso aqui, desde que começou o segundo tempo Primeiro foi o quarto hábito, o Emerson Almeida Ferreira Que veio chamar a atenção no Jair de Sampaoli Depois ele continuou reclamando, ele está muito nervoso na área técnica É jogo bom, é jogo tenso, é jogo com emoção para você aqui no Sport TV Heber pede um cruzamento, bola bem fechada, o Sport tira do jeito que dá Bola cabeceada para a Bárcia, entra rasgando o Guga Patrick para o lado, Savarino tem pressa, já pede uma bola Patrick, mostra o posicionamento, Alonso Arana Kuga Jair Zaracho Lá vem o argentino, tem cruzamento Kuga Arana Kuga Zaracho Travado na hora do cruzamento, a bola pega um efeito estranho É escanteio, caiu atrás de Luan Poli De novo, cruzamento de Zaracho Ela toca no Júnior Tavares e quase entra É pressão do Galo Por enquanto 0x0 no Mineirão Arana, cruzamento, tentativa de cabeça Olha a sobra Savarino ameaçou de primeira, perdeu E lá vem Marquinhos Tá sozinho contra 3 Marquinhos É uma missão em glória, né? Falta de Zaracho Será que o esporte vai terminar o jogo sem nenhuma finalização? 35 Sport TV Somos todos campeões Sportingbet.tv Seu lance, sua chance Faz um Sportingbet aí Só com o Premier você tem a maior oferta de jogos do Brasileirão São jogos exclusivos Assine agora em premier.globo Com o Premier sempre dá jogo Esse lance teve VAR Daria aquela paradisação Falando em jogos exclusivos Premier amanhã 6 e 15 Jogão Internacional e Flamengo Transmissão exclusiva Mugni Marrone Perde a bola pra Rafael Thierry Esse é Ricardinho Thierry que tá sentindo contras Já sinalizou pro banco aqui Mas continua no jogo Virada de jogo na esquerda Mugni No peito bonito Junior Tavares Ronaldo Henrique Marquinhos Falta no Marquinhos Será agora Pode ser a primeira finalização Numa cobrança de falta Provavelmente será né Henrique Só bater direto pro gol Provavelmente Provavelmente O cara da bola parada acabou de sair Tiago Neves Nem acho que foi errado não Há pouco a gente viu o Marquinhos Conseguindo ganhar na velocidade pelo menos Vai sair essa finalização Luiz Tem que sair Não é possível Renan Gorni faz o gol do Confiança Já vamos caminhando pro fim do jogo no Mineirão Por enquanto Zero pro Atlético Zero pro Sport Sport tentando Uma finalização Um lance Tentando matar Em uma bolinha Até o momento não finalizou no gol do Everson Troca com o Zarat Pediu aqui o Everson Zarat se teita aqui No Sport TV você não perde nenhum detalhe Não perde nada Júnior Tavares Ronaldo Henrique Vamos ver quem bate Falta pro Sport Pode ser um bom momento Júnior Tavares Tiro de meta Primeira finalização do Sport no jogo Saiu uma Vai ter emoção até o fim Número de finalizações 20 a 1 Vai ter emoção até o fim O Galo vem por uma pressão final Jogando em casa No Mineirão Vinha de 7 vitórias seguidas Empatou com o Fluminense Perdeu pro Bahia na última rodada Esse é Hever Desarmado Olha a bolinha Olha a bolinha que o Sport quer Com Marquinhos Ricardinho na direita Ainda Marquinhos Prendeu Mugnis Apresentou na esquerda E sai do gol Everson Vai ter emoção Bateu desespero no Atlético agora Só na base do chutão O time tá nervoso Destemperou de vez Já não consegue mais trocar a passe Vamos ver Chico dá um chutão pra longe Você ligado no Sport TV Curtindo a estreia de Matias Zaracho Apresentado na manhã de quarta-feira A Argentina assinou contrato com o Galo Até outubro de 2025 Zaracho Voltou o lance com o Jair Sabarino Tem cruzamento A bola chega no Queno Pegou mal Pegou meio no tornozelo Tentou aquela chapada Tentou um chute de chapa Deu de tornozelo Mais uma vez o lance pra você Henrique 39 Vamos pras emoções finais do jogo É Se tá na hora Se o São Paulo tem a ideia De fazer aquela mexida Que vocês sugeriam Tirar o zagueiro Botar mais um cara ali Pra tentar Criar mais domínio Mais individualidade na frente A hora é essa né Só que eu acho que ele tá inseguro O Sport começou a conseguir Sair um pouco mais O Atlético erra mais Do que no início do jogo O jogo tá aberto Apesar do Sport ser Pouco ofensivo Quando tem a bola Não conseguir encaixar Nem o contra-ataque Olha essa bola mal recuada Tem espaço pra isso Perdão Henrique Bola mal recuada ali O Jô Neal Tavares Deu um susto no Luan Poli Das 11 Das 21 finalizações Do Galo Sete foram do Queno Jair Tá o ex-jogador do Sport Trabalhando na direita Sabarino Tem cruzamento Passou Sobrou o Arana Bateu cruzado Tem escanteio Teve desvio 40 no segundo tempo Aí o Bárcia Virou defensor agora Cobrança de Arana Tempo vai passando O gol não sai 0 a 0 No Mineirão Arana Cruzamento Vai abrindo Toca de cabeça Tiro de meta Pra Luan Poli Tá reclamando aqui O Júnior Alonso Marcada a falta Do Alonso Luiz Rodrigo Franco Tá acontecendo Uma situação Bem rara Nesse campeonato brasileiro Que o Atlético Passa em branco Isso só aconteceu Em um jogo Ela derrota Por 1 a 0 Para o Internacional Em todos os outros jogos O Atlético Foi o melhor ataque Do campeonato Com 31 gols Balançou as redes Jair ficou procurando a bola Posse de bola Para o Sport Sport TV Somos todos campeões Tradesco Experimente o futuro Hoje Zaratio na reposição Ele é o décimo reforço Da era Sampaoli Vai o Guga Heber Júnior Alonso Coloquei nada Nada Queno Vale a raça Vale a vontade Do Patrick Marquinhos Passou pelo Alonso Na boa Olha o contra-ataque Do Sport Lá vem Marquinhos Patrick acompanha Pelo meio Tem falta Falta no Marquinhos Falta e cartão amarelo Cartão para o Keno Que estava pendurado O único jogador pendurado Era o Keno De fora do jogo Contra o Palmeiras Na última rodada Do turno Então não vai ter lei do ex Não contra o Palmeiras 42 amarelo Para o Keno Olha o Sport Com a chance De mais uma finalização Na bola parada Sport jogando Por uma bola Por um lance Na cobrança Júnior Tavares Preocupação Para o Ederson Pode ser um bom Momento Para o Sport O Sport Vem de 4 derrotas Vai conquistando Um resultado importante Um empate Heróico Se defendeu O jogo inteiro Bate o Júnior Tavares Falta para o Sport Júnior Vem na cobrança Mais uma Sobre o gol de Ederson Segunda finalização Do Sport As duas por cima São as emoções Finais Temos 43 O DJ Bota o volume Lá em cima Com a galera Gritando Galo Galo Heber Guga Zaracho Heber Vai para Guga Mais uma vez Savarino Jair Pediu E recebeu Demarcação Do Chico Cruzamento Bom corte Do Patrick Se ouviu Boa Boa A galera Da defesa Curtiu É valente O Sport Vai conquistando Um bom empate Cobrança De Guilherme Arana O Atlético Não desiste O Atlético Não se entrega Quero gol Arana Cruzamento A bola Vem abrindo Subiu Heber Que é o de bom jeito Você está vendo De novo Perde o equilíbrio No ar E cai E o chute Do Savarino Na sequência Recebendo de novo A queda De Heber Muito desequilibrado Ali pelo Chico Henrique Fernandes Quase 45 E por enquanto 0 a 0 0 a 0 Um jogo Que o Atlético Mais uma vez Para Na falta De finalização De qualidade Na finalização Não é falta De quantidade Não Olha a bola Tocada São mais de 20 Já A questão do centroavante Vai voltar A ser discutida Falta o centroavante Uma alternativa De jogo Mais posicional Dentro da área Vai voltar A falta Cinco minutos Vamos até 50 Esse é Júnior Alonso Chegou apertando ali o Marquinhos É jogo bom E vai ter emoção Até o fim do Mineirão Savarino Volta a jogar Desse Jair Faz a distribuição Para o Guga Na direita Tem cruzamento Sobra De Arana Ajeitou Vai bater Para o gol Arana Caprichou Explode na marcação Se jogou ali na frente O Adrielson Mais 5 Jogaço do Adrielson Muito bem no jogo Domina Lucas Mugni Passa bonito Grande lance do Mugni Marquinhos perde Mugni Faz o toque Para o Marquinhos Ajeitou Para o Ricardinho Gira Bola para trás Escanteio para o Sport Sport buscando uma vitória Num jogo em que se defendeu Se defendeu heróicamente Vai ter uma boa chance Agora no jogo aéreo Agitado também O Jair Ventura Passamos dos 46 Vamos até 50 Cobrança do Júnior Tavares Mugni Ganha mais um escanteio O Sport valoriza A posse de bola no ataque Joga de forma inteligente Nesse momento Para não correr riscos Atrás Mugni Sabarino sai jogando pelo meio Deu um presente para o Patrick Bateu para o gol Patrick Tiro de meta para a Everson Terceira finalização do Sport Amanhã tem transmissão exclusiva Tem jogaço Amanhã 6 e 15 Valendo a liderança Internacional e Flamengo O Atlético O Atlético quer dormir hoje na primeira posição Vem para cima Para isso precisa bater o Sport No Mineirão O Sport não desiste O Sport marca ali atrás Marca firme E o Atlético agora Não consegue mais criar Lédio Carmona Pelo menos nesse momento Tenso Força muito passe Desperdiça muita bola Rouba e entrega Rouba e entrega Esse é o momento do Atlético Nessa Nessa pressão Desesperadora No final do jogo Porém Henrique O Lédio chamou a atenção O Atlético O perdão O Sport Veio com uma proposta E está sendo absolutamente fiel A essa proposta Que é se defender É uma proposta Que fazia sentido também O Jair Não pode jogar assim Contra todos os adversários Mas o contexto desse jogo Era favorável Para esse estilo de jogo O time que vem De 5 derrotas seguidas Contra um Atlético Com a produção que tem Teria que ser realmente Eficiente defensivamente O time do Sport E foi Nas poucas chances claras O Luan Poi Que é goleiro E está lá para isso Apareceu para garantir Esse empate Que é precioso É um empate Que tem que ser comemorado Pelo time pernambucano Cada um joga Com a arma que tem Não adianta O Atlético Não ia conseguir fazer Uma trocação O Jair Pediu mais um minuto Não ia fazer trocação Contra o Atlético O Vasco Resolveu fazer a trocação Contra o Atlético Perdeu o primeiro tempo Por 4 a 1 Entendeu? Então não adianta São times diferentes Então o Atlético fez O Sport entrou Para se defender A estratégia foi essa Fechar os espaços 4, 5, 1 E se defendeu bem Falando em trocação Carmona A lenda está de volta Anderson Silva Sobe ao octógono do UFC Mais uma vez Para fazer história Sábado dia 31 Ao vivo E exclusivo no combate Assine já Última mudança No Sport Saiu o Ricardinho Para a entrada Do Marco Serrato Com a 8 Serrato em campo Queno Serrato com a número 8 E lá vem o Galo O Galo é valente E quer a vitória Falta marcada Em Sabarino São os instantes finais Vamos até 51 Com direito a emoção Até o fim Como sempre Esse é o Brasileirão Bombando São 38 rodadas E estamos juntos Até fevereiro Do ano que vem O Atlético Quer o título Briga pelas primeiras posições Cobrança de Sabarino O Heber Pede um cruzamento A bola vem fechando Toque de cabeça Cabeçada Longe do gol De Luan Poli Vai voltando O Júnior Alonso Temos quase 51 Vai terminar o jogo No Mineirão Luan Poli Não tem nenhuma pressa Depois de derrotas Seguidas Depois de Ter o sonho Da Libertadores Mais distante Porque Primeiro Sport Tava na zona De abaixamento Chegou o G6 Tem de 4 derrotas Seguidas Vai empatando Com o time Que briga pelo título Zaratio toca no meio Tira do jeito Que dá ali O Ronaldo Henrique Quando o Juiz Apita o fim Do jogo No Mineirão Termina a partida Zero para o Atlético Zero para o Sport Resultado Comemorado Pelos guerreiros Do Sport Time que se defendeu E se defendeu muito Fim de jogo Alguma reclamação O DJ Já desligou Só estranho De um momento Para outro Silêncio Absoluto Daqui a pouquinho As entrevistas Ao vivo Daqui a pouquinho Botar com o Lédio Carmona No Troca de Passes Alô Karine Alô Grafite Tô chegando Hein Karine Estamos te aguardando Luiz Carlos Go! Do yous bucks for the score! Yeah! good job! Come eeeen! No發現 é Domingo tem um duelo histórico de gigantes no Brasileirão. Dois times que brigam pelo título em um confronto direto que você só vê no Premier. Está inspirado quem fica com os três pontos. O colorado do atineiro Galeardo ou o rubro negro do matador Pedro? Assista ao vivo e descubra. Assine em premier.globo ou consulte sua operadora. Fala galera, a TOC ficou para 2021. Mas a nossa motivação é a mesma. Continuamos focados. Seguimos treinando. O sonho olímpico continua acesíssimo. E vamos continuar trabalhando para chegar lá. Mas agora é aqui o momento para que todo mundo faça a sua parte. Vamos nos cuidar para que tudo isso passe o mais rápido possível. Vamos fazer a nossa parte para esse momento ruim passar logo. Faça você também a sua. E em breve vocês poderão nos ver de volta em ação. Porque não adianta só a parte física, técnica, tática e a parte psicológica. Também tem que andar junto. É muito importante na vida. E no caso de um esporte, onde a cobrança está cada vez maior, é fundamental que o cara tenha a sua confiança trabalhada. Alô, muito boa tarde para você ligado no Premiere em todo o Brasil. A rodada da Série A do campeão... A arrocínio... A rodada da Série A do campeão...